Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road hoje em especial, galera, eu selecionei um trecho da última live que a gente fez contra o Behemoth onde o time se saiu muito bem, a gente matou ele, se eu não me engano, em 12 minutos, 12 minutos e pouquinho e eu acho que foi muito eficiente, foi uma das batalhas mais fáceis que eu já fiz com o Behemoth de longe então eu trouxe pra vocês as quatro builds que foram utilizadas por cada um dos membros que jogou contra ele é o Behemoth normal, eu sei que muitos aí podem estar esperando um build pro Behemoth Extreme eu posso fazer depois, mas eu acredito que boa parte dessas builds aí também sejam reaproveitáveis, tá? pro Behemoth Extreme, você pode colocar ele pra dormir então teve build de ataque, que eu fui de Glaive, teve dois caras que foram aí de Light Ball Gun e teve um dos participantes que foi de arco e suporte, beleza? então ele ficava dando suporte, nas brechas ele batia de arco então eu vou deixar aí com vocês esse trecho, vai mostrar a batalha e no final tem a build de cada um espero que vocês gostem, quem puder dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no canal muito obrigado pelo suporte que vocês estão dando aí e aproveita pra conferir também o conteúdo aí que já saiu sobre o Festival de Inverno de Monster Hunter hoje então bora lá, segue o vídeo! eu posso ir com essa Glaive do Xenogiva, cara, acho que eu vou com essa Glaive que eu fui no Xenogiva ele dá dano 2 acho que eu vou com essa Glaive do Xenogiva se eu estiver apanhando muito eu pego outra arma não sei se o José Cícero está em de Berrante tá não, né? cadê a galera? cadê a galera? bora! é hora da verdade ó a criança lá embaixo ó a criança lá embaixo ih, já pôs pra dormir boa 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 Derruba a paradinha na cabeça dele aqui, gente Aí, derrubei Ah, moleque Primeira vez que eu derrubo isso com a Glaive Foi isso pra dormir de novo? Foi mal, foi mal Eu tava no meio do ataque Não tive culpa, hein Bom, a gente já foi pra outra área Agora o bicho vai começar a pegar Maus minha, hein Ai, começou Começou a brincadeira Começou... Ai, caralho Começou o verdadeiro berremote, mano Agora sim começou o jogo, velho Bicho do capiroto Boa, mano, boa, mano Acabou os buffs aqui Vamos lá O que é isso? 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 Eu acho que é isso... Ae monique! Na hora certa eu caí.. O time tá bom! O time tá jogando bem hein... A galera vai fazer o suporte né? Vou esperar aqui Essa build aqui tá boa cara... Quase não tem meio dano dele! jogar de grave contra ele é bom jogar de grave contra ele você fica nas costas dele reduz bastante o perigo eu não vou nem voltar na base poderia até voltar pra pegar bomba agora deixa os caras já estão chegando não tem um item pra explodir de longe morreu alguma vez só um o José Cícero morreu mas tinha seguro felino morreu eita colocado pra dormir de novo maus minha não fui buscar agora eu não busquei caraca não vou tentar montar nele não consegui montar tô tentando ai caramba tô tonto aqui valeu ai galera que tá curando suporte é essencial sai 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 vem 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 ah moleque foi mais fácil do que eu imaginava mano galera jogou bem aí o time jogou bem demais colocaram o bicho pra dormir várias vezes ficou muito fácil quando o time joga bem é outro nível melhor melhor que a encomenda pra fechar a live ó com a chave de ouro top hein top 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 show de bola vamos dar uma olhada na build dos caras os caras jogaram bem hein ó ó que build top cara olho crítico no talo reforço de ataque reforço de vida build dos caras tá show mandou bem hein juliano é nóis mano joia de ataque venho mano nunca te pedi nada nunca te pedi nada joia de amolador furor mano a indignação não sei não não foi dessa vez que veio a joia de ataque esse golpe meteoro se não tiver time foda hein edu caraca mano foi a quest mais fácil do berremoto que eu já fiz na fita velho os caras mandaram muito show de bola eu tava torcendo pra ele matar vocês cara eu fui na quest assim se der ruim beleza faz parte mostrar a build dos caras aí pra vocês ó o juliano br essa é a build dele tá top pra caramba é uma luna estige focado em que tiro juliano qual tiro que você usa mais contra o berrer aí nessa build comenta aí pra galera saber então essa build dele tá top pra caramba pra caramba vamos ver a do aizaca essa é a build do aizaca focada em ataque ele tava usando a heavy bolgando devorador negra ele pegou inclusive pegou o agro do bicho lá ajudou também bastante reforço de munição especial o juliano br foca em cortante e sono show 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 de bola o que mais vamos dar uma olhada na build do jose cícero tava sendo o nosso suporte aí usou alcance amplo no talo resistência atordoamento reforço de vida reforço crítico comer rapidamente cogumelaria pô tá massa demais a build dele também e usando o arco que nas horas vagas tá ali batendo né arco meteora de xeno meteora de xeno é de dano dragão né show de bola adição de paralisia também 3 builds muito boas o alê também o takau o rafaz valeu por reassinar a plus Lucas master geral muito obrigado a todos fui o o o o o Legenda Adriana Zanotto